Olá, parafusados! Eu sou a Keren, a fundadora do Clube dos Parafusados, e a nossa comunidade tem uma novidade e eu quero compartilhar com vocês. Então, bora ver? Essa aqui, então, é a base. Aqui a gente tem até, ó, o ossinho, que eu já vou mostrar para vocês onde que nós vamos encaixar. E essa aqui é uma haste de metal. Então, vamos descobrir aqui juntos parafusados. Olha só, aqui tem uma porca, nós vamos tirar aqui essa porca. Eu acredito que isso vai vir aqui. E aqui nós vamos, então, colocar a porca. Nós vamos colocar isso aqui, ó. Mas antes, nós vamos instalar aqui o fêmur. Então, vai vir aqui de um lado e do outro. Nós vamos tirar aqui. Vou colocar aqui, ó, encaixar aqui na cetábola. Já tá aqui com o fêmur parafusado, literalmente. E agora é só encaixar aqui, ó. Esse aqui é um modelo anatômico, uma coluna vertebral colorida, flexível, da Sdorf Científico, uma empresa brasileira. Ela é confeccionada em material PVC e ela tem muitos detalhes. Olha só, gente. Aqui na parte de cima a gente tem o osso occipital. Essa parte aqui, ó, vermelhinha, é a artéria vertebral cervical. Ela divide, então, as regiões da coluna por cores. Essa parte aqui roxa é a região cervical. Essa parte aqui azul é a região toráxica. Essa parte verde é a região lombar. E aqui atrás, ó, a gente tem o sacro e o cóccix. A gente tem também, bem definido, os discos intervertebrais. Esses de amarelo são os flexos nervosos, os nervos. E olha que gracinha, gente. Que gracinha só nesse modelo, né? Vamos combinar. Porque isso aqui é justamente uma hérnia de disco. Eu sei que tem muito parafusada aí que sofre de hérnia de disco, hein? Inclusive, se for o seu caso, comenta aí onde você tem a hérnia de disco. Assim, qual vértebra, caso você tenha essa patologia. E aqui a gente tem a cintura pélvica. E o início aqui do fêmur. Ah, gente, eu amei essa coluna colorida. Você também gostou? Deixa, então, um like aí no vídeo, hein? Inclusive, pessoal, eu fiz uma cirurgia na coluna para correção de escoliose, caso você ainda não saiba. E eu operei exatamente a região toráxica e a região lombar. Muitos parafusados que participam da nossa comunidade operaram a coluna. E também alguns operaram o quadril, o fêmur. Então, eu quero saber qual que é a região que você operou. Deixa aí nos comentários. Nós vamos fazer vários vídeos educativos sobre a coluna vertebral. E para você receber, basta inscrever no canal e clicar aí no sininho para receber as notificações. Um beijo! E aí Legenda Adriana Zanotto